Eu vou, cada vez que você prometeu Eu vou, com minha vida em que se esqueceu Eu vou, será que não me lembra, mas eu Eu vou, com aquele cabo de juízo Eu vou, nosso brinquedo nunca é digno Eu vou, com escudo de gente bem linda Eu vou, amor Eu vou, sempre esqueceu de mim Não acredito se nem, pois é que meu desejo Era minha mãada, seu amor A vida foi que te mudeu Amor, não lembra mais dos teus, só nós Eu quero um minuto dos teus, nós banhávamos e a gente vai dar no teu Amor, não lembra mais dos teus, só nós Eu não tenho a vida que te esqueceu, eu não lembra mais dos teus, só nós Amor 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 dela Ei, pois, não tem nada de ver que se perdeu Ei, pois, será que não se perdeu a morte Ei, pois, aquele trago de contigo Ontem eu vi Maria, eu tô jardim Sabe como é que estou? Eu tô aprendendo Eu tô do de mão dela Ela tô de madeira